Fala, gurizada! Hoje a gente vai falar aqui sobre como desenvolver, como abrir a mente para a riqueza. Porque para ter dinheiro, para o dinheiro chegar até você, você tem que estar com a mente aberta, tem que estar a mente na mesma vibração que o dinheiro. Senão, não importa o que você faça, não vai chegar até você. Então, eu vou trazer algumas dicas tiradas aqui dos Segredos da Mente Milionária. Foi o primeiro livro que eu li e foi ali que eu comecei a mudar minha programação mental. Porque eu tinha a programação, meus pensamentos eram de pobreza, de escassez, sempre pensava no negativo. E depois que eu li este livro aqui, eu percebi que eu estava totalmente errado, mesmo que eu quisesse ter dinheiro, eu estava programado para a pobreza. Pensamentos de pobreza. E por isso, nada acontecia bem. Então, eu comecei a inverter esse jogo. E por isso, eu vou falar desse livro, que é o que você tem que ter na mente. Como que tu coloca pensamentos de riqueza na tua mente. Então, se tu ainda não é inscrito nesse canal aqui, eu te peço, te inscreve nesse canal, que esse aqui é o melhor canal do YouTube, falando de dinheiro e desenvolvimento pessoal, para trazer a riqueza até você, para que você tenha a vida que você deseja. Muito sucesso e prosperidade. Esse é o melhor canal do YouTube. É. Então, se inscreve aí. Se tu chegou de paraquedas aqui, eu sou o Douglas Gambim, e eu vou te ajudar a transformar a sua vida. Assim como eu estou fazendo com a minha. Então, mete o dedinho lindo aí, se inscreve no canal e já deixa um joinha para eu seguir com o vídeo aqui. E acompanha até o final aqui, porque depois que eu falar isso aqui, eu vou deixar uma coisa linda que eu fiz aqui, que é para que você comece a desenvolver isso sem gastar nenhum centavo, tá? Eu vou abraçar isso para você. Tu vai poder olhar no teu celular. Até vou deixar aqui já o que que é, para tu ver que coisa linda que ficou, e tu vai poder todo dia fazer isso, tá? Vamos lá, direto ao ponto. Ó, aqui, segredos da mente, meu neto, a riqueza está na mente. Você tem que ter ela primeiro na mente, para depois ela chegar até você. Então, o que o T. Harvey Ecker, que é o autor desse livro e de vários treinamentos relacionados a isso, a riqueza, diz, ó, pensamentos, o que tu pensa, não é só ele. E eu li vários outros livros que eu li. Eu acabei de ler esse aqui, ó. As 16 leis do sucesso, então, Napoleão Rio, que fala exatamente a mesma coisa, assim como outros que eu li, tá? Assim, pensamentos vão te gerar sentimentos, vão te gerar ações, e essas ações vão te gerar resultados. E daí tu vê, ó, pega do contrário, resultados. Como é que é o teu resultado? O teu resultado vem com base no que tu faz, no como tu age na tua vida, e as tuas ações vem com os teus sentimentos. Então, um dia que tu tá bem animado, disposto, ah, vou fazer aquilo lá, vou fazer. E tu faz, vai ter as ações boas, vão resultar em bons resultados. E os teus sentimentos vêm do que tu pensa. Vamos fazer uma análise aqui. Tu tá pensando numa coisa boa? Tu tá sentindo uma coisa boa? Ah, vou desenvolver aquele projeto, eu vou fazer isso ali, isso ali vai me dar retorno, vou ajudar pessoas, pessoas, em troca disso, vou ganhar dinheiro, e vou prosperar, e todo mundo prospera. São coisas boas. Só que pra ti ter esses pensamentos de positivos, que te levam a ter sentimentos positivos, vai depender da tua programação. O que é a tua programação? É o que tu tem enraizado na tua cabeça, desde a tua infância. E eu sempre tive muita coisa, programação de escassez, ai, que vai faltar, come só um pouquinho hoje, não gasta teu dinheiro hoje, não gasta, popa, 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 não gasta, e aquilo fica um sentimento de escassez na cabeça, de pobreza, que tudo vai acabar e não vai conseguir mais. Não, é prosperidade. Fez aquilo, terminou, tu vai conseguir de novo, tu vai fazer de novo. Uma tendência, não deixa terminar, tu vai sempre conseguindo mais e mais e mais pra prosperar a escada da vida. Então, a gente tem que ter cuidado com esses pensamentos. e é com base nisso que eu vou usar isso aqui. Eu vou te trazer 17 pensamentos, 17 formas de pensar que tu vai colocar na tua mente. Como que tu muda a tua programação? Tua programação tu vai mudar quando tem um forte impacto emocional, como disse, aconteceu uma coisa, quase perdi a vida por causa daquilo, me transformei, comecei a ver a vida de um jeito diferente e aí mudei. Acontece muito, a gente vê vários relatos disso. Ou então, por repetição. E é aí que eu vou te trazer os 17 modelos mentais pra te transformar, sair do teu modelo de pobreza pro modelo de riqueza. E eu achava, tu vai dizer, mas tu tá falando balela, balela, gambim pura balela. Cara, eu pensava que era balela também, mas depois que eu comecei a fazer, as coisas começaram a mudar, comecei a ver as coisas de um jeito diferente. Cara, eu saía na minha cidade, que mora numa cidadezinha pequena, eu achava tudo ruim. É ruim, não tem nada, uma porcaria, uma longeira. Quando eu abri, eu comecei a pensar, usar esses princípios da riqueza, esses pensamentos. Cara, eu comecei, depois de alguns dias que eu comecei a fazer isso, dia e noite, pelo menos uma vez de dia, uma vez de noite, começar a repetir, começar a impregnar essas coisas de prosperidade, essa programação de prosperidade, programação de riqueza, eu comecei a ver uma cidade bem diferente, que tinha coisas, que tinha prosperidade, que ela era bonita, tinha coisas pra fazer, que até então eu não via. Então é isso que eu vou trazer pra você, tá? Vamos lá, eu vou dar uma explicadinha de leve aqui, rapidinha, depois, claro, baixa, me pede lá o que eu vou te mandar pra te poder já ir usando, e se tu quiser, esse livro que eu sugiro a leitura, até ler várias vezes, como eu já fiz esse livro, eu vou deixar o link dele aqui pra te comprar pela Amazon, é tipo 25 reais, mais ou menos, vale muito a pena, mais 5 anos, se tu não tiver esses 25, começa a usar esse PDF ali, ou as fotos ali que eu vou te mandar, pra te usar no teu celular e começar a repetir isso. Vamos lá então, tá até aqui comigo, te inscreve no canal, se ainda não tá inscrito, tá? Isso aqui é um pedido pra que tu prospere na vida, é tu se inscrever nesse canal aqui já, tá? E depois compartilha com um amigo, com certeza vai ser de grande valia, aquele amigo que tá sempre resmungando na vida, o cara que tá sempre resmungando, é o cara que teve esse momento de pobreza, com certeza não vai evoluir. Então a primeira coisa que vão dizer assim, eu tenho uma mente milionária, tu vai ter que estar falando isso aí, riqueza, eu tenho uma mente rica, eu tenho mente pra riqueza, ou usa esse aqui que nem diz no livro, eu tenho uma mente milionária. Aí o primeiro que ele diz assim, são 17, eu vou falar bem rapidão aqui, eu crio minha própria vida, eu sou responsável pelo meu grau de sucesso financeiro. O que quer dizer? Se tu ficasse lamureando, dizendo, a culpa é do governo, a culpa é do meu chefe que não me dá um aumento, meu chefe fica no pé, isso é pobreza, isso vai te atrair pobreza, tu é responsável pela tua vida. Então não fica choramingando que o outro fez isso, que o outro fez aquilo, não interessa o que ele fez, cara, o que ele fez foi o que ele fez, se tu atingiu, se te atingiu, é porque tu não tá preparado, então cria, tu cria a tua vida, cara, não é outra pessoa, é tu, seja responsável pela tua vida, pelo teu sucesso financeiro, se tu ganha pouco é porque tu talvez não seja capacitado, ou tu tá num lugar ali com medo, quer empreender e tá com medo, tá, entendeu? Tu cria a tua própria vida. Eu tô falando aqui porque eu quero que tu prospere, então presta atenção nisso aqui, aí, a mim que é grossa, cara, eu falo assim, eu falo assim, não é grosso, eu tô te explicando de uma forma, é que talvez isso vai te impactar, porque eu falo, ai, a culpa é do governo, não é tua, coitadinho, cara, vai viver a tua vida, sim, cara, tu vai viver a tua vida, então eu tô tentando te acordar aqui, eu demorei anos pra acordar, anos, só botava a culpa em todo mundo, não tinha culpa de nada, eu era o cara, a culpa era de todo mundo, a minha era uma bosta, mas a culpa era de todo mundo, a minha não, tá louco, eu trabalhava, eu cheguei a estudar, eu estudava, e depois eu trabalhava, então eu tava fazendo o meu, né, mas não, olha o segundo, minha meta, é ser mais do que milionário, é ser rico em todas as áreas da minha vida, então, não pode ter metido, muitos dizem, ai, se eu pagar as contas, tá maravilhoso, que vida bosta, que vida bosta, pagar a conta, ele não tem conta, ali, uma miséria de conta, ou faz conta, a pessoa, olha, eu tenho que pagar, que eu comprei, tudo ali, agora eu tenho que pagar, cara, meta, é ser rico, rico, ter dinheiro, só que daí, tu tem que ter a consciência aqui, não adianta tu ganhar, 20, 30 mil por mês, e não ter a consciência da riqueza, e gastar os 20, 30 mil por mês, ou até mais, que nem muitos fazem, né, então, use isso, leia isso aqui, duas, três vezes por dia, vai estar no teu celular, isso aqui, o outro aqui é, eu me comprometo a ser rico, como é que tu se compromete a ser rico? tu tem que dizer, eu quero ser rico, e tu tem que fazer, tu tem que estudar, tu tem que fazer, outra coisa, repetir isso aqui, é para te reprogramar teu cérebro, mas tu tem que fazer, tu tem que ver o que tu vai fazer, e começar a agir, agir, se comprometer a ser rico, ai, não deu certo, errei, falhei, não deu lucro, vai, faz de novo, faz de novo, eu penso grande, eu escolho ajudar milhares de pessoas, eu já sei essa frase praticamente de cor, o que que é? pensar grande, ai, eu quero ganhar dois mil reais, e eu vou ali, para não pensar em ganhar mais, como é, para te ganhar mais, tu tem que ajudar mais pessoas, tu vai ganhar dinheiro, quando tu estiver ajudando as pessoas, quanto mais pessoas tu ajudar, mais dinheiro, tu vai ganhar, e ai que entra a internet, antigamente, tu fazia um evento, tu botava 30 pessoas, hoje com a internet, tu faz eventos online, tu faz mentorias online, tu põe muito mais jeito, você tem que chegar a mais pessoas, e a internet, é o excelente ferramenta, é a ferramenta, mais maravilhosa, porque tu pode chegar a muitas pessoas, fazendo apenas uma coisa, vendendo o teu curso, por exemplo, tem um curso, de finanças, de desenvolvimento, para as finanças, mentalidade, de riqueza, e tu vai lá, tu pode vender, para várias pessoas, então, tu vai atingir muito mais pessoas, tu vai fazer com que essas pessoas atinjam, o seu objetivo, tu vai ganhar muito mais, eu focalizo oportunidades, e não os obstáculos, então, praticamente, sempre tu vai ter obstáculos, eu tenho que focar, nas oportunidades, existe essa oportunidade, tu vai ter que ir lá, e aqui, desenvolver, tu vai ter que ir atrás, se tu ficar pensando, ah, mas não vou ter dinheiro, para fazer isso, e pode dar errado, não tu vai fazer nada, então, tu vai estar com a mentalidade pobre, então, focaliza nas oportunidades, essa aqui, é maravilhosa, eu admiro as pessoas ricas, eu abençoo as pessoas ricas, eu amo as pessoas ricas, eu vou ser uma pessoa rica, tu tem que ter isso na cabeça, porque, se tu fica falando mal, da pessoa rica, aquele cara tem um carrão lá, e não vou, muitas vezes no trânsito, ele até comenta no livro, e às vezes acontece, até que inconscientemente, eu já andei com pessoas, estava na carona do carro, e eu vi as façadas, vê um carrinho velho, o fuscão velho aqui, ah, tu diz, não, vem, 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 chega o cara ali, com um mercedão, GLE 63, AMG, aquela coisa linda, maravilhosa, um carrão, extremamente maravilhoso, fica, ah, esse louco aí, eu não vou deixar isso passar, já fica assim, eu já andei, eu já, eu já fiz isso, e eu já andei ultimamente, com pessoas aqui, dirigindo, que fazem isso, ah, o cara tem um carrão, esse louco, acha que é quem, porque tem um carrão, cara, se tu pensar isso, tu vai ser pobre o resto da vida, tenha em mente isso, olha o que diz a tal, filosofia una, abençoe aquilo que você quer, então, se tu quer alguma coisa, não fale mal, da outra pessoa, que tem isso, ah, que casa linda o cara tem, só pode que rouba, aquele carro, só pode que rouba, porque ele tem aquele carrão, se tu falar isso, tu nunca vai chegar a ter, mesmo que tu ache aquele carro maravilhoso, porque a outra pessoa tem, tu fala, que ela fez uma coisa mal, em algum caso, até pode acontecer, que a gente sabe, que existe muito disso, mas não é, no geral, se tu ir contra com isso aí, tu não, vai ter a riqueza que tu quer, eu tenho uma mente milionária, repita isso, o dia todo, ó, eu imito as pessoas ricas, e bem sucedidas, eu busco a companhia, de pessoas ricas, e bem sucedidas, se elas podem, eu também posso, então, tu tem que buscar, a tua companhia está no meio, a gente é a média, das cinco pessoas, que a gente vive, então, está no meio, só tem gente, escassa, com pensamento de pobreza, que fala, é só novela, é BBB, Big Brother, Big Brother, na cabeça, o tempo todo, cara, você não vai te levar nada, até pode estar, porque são teus amigos, não vai sumir, mas, você tem que buscar pessoas, que tenham, a mentalidade, que queiram, evoluir na vida, e não fale, falem de empreender, falem de investir o dinheiro, falem de conhecimento, de desenvolver a mente, ah, busque pessoas que, assim, até manda esse vídeo, como pessoa, que só tem essa mentalidade, de BBB, só isso, que fala na cabeça, olha esse vídeo aqui, para abrir a tua cabeça, entendeu, pessoas que vejam, vídeo relacionado, ao que tu vê, pessoas que, se inscreve no canal, tem vários canais maravilhosos, mas o meu, mais maravilhoso, promova o meu valor, compaixão, entusiasmo, cara, essa eu tinha, muito medo, de promover o meu trabalho, dizer assim, ah, mas tu fala, porque tu é arrogante, dizendo que tu é o bom, cara, se tu não falar, que tu é o bom, que tu faz um trabalho, que tu é bom nisso, ninguém vai saber, que tu faz, se tu não falar, e se tu não falar, que é o bom, cara, ninguém vai dar, para ti, porque o outro é melhor, se tu não diz, que o que tu faz, e o que tu faz, é bom, porque tu acha, que outra pessoa, vai achar, ou vai te contratar, para o teu trabalho, onde tem uma entrevista, de empreite, tu fala, ah, pois é, dei, mas, eu não sei, não sei, tenho, sou ruim, acho que alguém vai te dar trabalho, não vai, tu tem que se promover, falar bem de ti, entendeu, tu tem que falar bem de ti, então, repita, promova o meu valor, compaixão e entusiasmo, sou o maior que meus problemas, posso lidar com qualquer problema, por que que para muitas pessoas, um probleminha assim, de nada, é um problemão no tamanho do mundo, porque ela não está preparada, porque ela não se desenvolveu, porque ela nunca leu um livro, porque ela vai, ela faz faculdade, ela estuda, mas só por estar fazendo, ela não pensa em se desenvolver, ah, vou passar na prova, e para mim está maravilhoso, isso é muito normal, então, se tu tem problema, estude, vai ser maior que o problema, entendeu, vamos para o seguinte aqui, eu sou um excelente recebedor, eu estou propenso, a receber grandes quantidades, de dinheiro na minha vida, ou seja, ah, alguém às vezes quer te dar, ah, vou te dar um dinheirinho aí, alguma coisa, uma recompensa, que nem o cara, quando é garçom, eu já fui garçom, tu vai lá, atende o cara, atremaça, chega o cara aqui, te dá uma gorjetinha, uma propina, como diziam os argentinos, trabalhando em um restaurante na praia, os argentinos dão muito propina, sim, tu trabalhava, tu fazia, pagava a conta, e ainda te dava um dinheirinho, receba esse dinheiro com gratidão, alguém quer te dar um presente, que seja de aniversário, ou por nada, ah, pensei aqui, vou te dar um presente, uma coisinha que seja, qualquer coisa, aceite, aceite com gratidão, muito obrigado, porque se uma pessoa, te dá alguma coisa, é porque ela, ela sentiu, sentiu alguma coisa, e quer te dar, se tu inventa de não aceitar, tu ainda vai estar, ferindo os sentimentos, dessa pessoa, porque ela quis te dar, então, sempre pensa, estou aberto, e propenso a receber, grandes quantidades de dinheiro, da minha vida, tenha isso em mente, ó, eu prefiro ser remunerado, com base nos meus resultados, que que é isso, tu trabalha a carteira assinada, normalmente, tu ganha um salário fixo, independente, não fazer nada, lá, ou se matar, trabalhando ali, tu vai ganhar aquilo, então, sempre tente, ter alguma coisa, que dê por comissão, ou trabalha ali, e faça uma renda extra, onde tu faça alguma coisa, e tu ganha com base, ah, faço bolos, para vender, conforme mais, tu vai vendendo o bolo, tu vai conseguindo mais clientes, tu vai ganhando mais, ou tu é vendedor, tu ganha um salário, às vezes baixo, mas por comissão, tu tem uma comissão, tem que ser remunerada, pelo teu resultado, eu sempre penso, posso ter as duas coisas, ó, esse dinheiro, passará por centenas de pessoas, e criará, valor a todos eles, tem que pensar, o teu dinheiro, tu comprou um negócio, aquele dinheiro, vai passar, por várias mãos, de muitas pessoas, e vai sempre dando valor, àquelas pessoas, mesmo que for o mesmo, tu deu, uma notinha de cem reais, para um, ele vai lá, vai comprar outra coisa, que dá uma nota de cem, que a outra pessoa, vai comprar, com uma nota de cem, e assim vai indo, e isso vai gerando valor, a todos, então sempre penso, posso ter as duas coisas, ficando dizendo, ah, eu comprei aquele agora, não posso, cara, talvez você não tenha o dinheiro agora, comprou aquele, quer outra coisa, dá um jeito, consiga mais dinheiro, faz um trabalho extra, e consiga, mas sempre tenha em mente, eu posso ter as duas coisas, que aí o destino, as energias, o mundo, a mentalidade, o universo, vai fazendo com que as coisas, venham até você, eu estou concentrado, na construção, do meu patrimônio líquido, onde se foca, expande, tem isso na mente, então, quer construir, pense no teu patrimônio, quer no teu patrimônio, comece a investir, nem que seja pouco, quanto antes, você vai investir, que seja de 10 reais, vai investindo, põe teu dinheiro, em algum investimento, aqui no canal, falo muito disso, vá fazendo isso, e sempre se desenvolvendo, primeiramente, no seu conhecimento, eu sou um excelente, administrador de dinheiro, aí que eu falo, eu já falei, não adianta ganhar, 10, 20, 30, 40 mil por mês, se tu não é um excelente, administrador de teu dinheiro, tu vai gastar, tudo isso aí, e não vai ter nada nunca, então, eu sou um excelente, administrador de dinheiro, siga o canal, acompanhe o canal aqui, que você vai ser esse, e aqui para finalizar, uma coisa que eu, coloquei, que não é dali, mas eu coloquei, por mim mesmo, o sucesso vem por meio de bons hábitos, repetidos constantemente, tenha fé, pegue bons hábitos, que seja de repetir, isso que está aqui, eu vou te passar, repita, 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 e aja, tu vai chegar lá, se inscreve no canal, se ainda não está inscrito, deixa o like, compartilha esse vídeo aí, e me pede lá no meu Instagram, que eu vou te dar, esse PDFzinho, ou essas fotos, para te poder ter na palma, no teu celular, para tu poder repetir isso, e depois se puder, compra o livro Segredos da Mente Milionária, valeu!